Fala galera, beleza? Cadinho aqui do canal Atidão de Show Fuglos trazendo mais um unboxing top pra vocês dessa vez aqui da Sinon, da linha Alter e da Good Smile, tá? Queria mandar um salve pro cliente Aurélio, maior colecionador de Sword Art Online do Brasil ou dos maiores do mundo, tá? Ele fez a reserva dessa peça aqui linda demais, como vocês podem ver a caixa dela é toda diferenciada dá pra ver a arma aqui, tá? Qualidade Good Smile, tá? Então, agora a gente vai seguir abrindo ela aqui e vocês vão ver de pertinho essa peça aqui, tá? Valeu! Já estamos com a Sinon montada, tá galera? Vamos começar agindo ela aqui Escalão Barra 7 também Tem aí seus 24 centímetros de altura, cara É linda demais essa peça aqui Ela vem sem o cachecol, tá? Você pega e tira a cabeça e bota o cachecol dela E a mesma coisa a arma, beleza? Eu vou pegar ela agora aqui de perto pra mostrar pra vocês, ó Uma das coisas mais legais é o sombreamento aqui Tem um sombreamento de um tom de preto aqui no joelho, ó Bem legal essa peça aqui O detalhe na arma também, ó O rosto é muito bem feito A Good Smile caprichou demais nessa peça, ó As duas balas na mão dela Vou pegar a câmera pra mostrar aqui Agora eu vou dar um 360 nela Massa demais essa peça aqui Pra quem curte a Sword Art Online Com certeza é uma das melhores peças aqui do set, tá? A gente vai ter o review também do set da Genco, tá? Salve aí pro cliente Aurélio, vulgo o maior colecionador de Sword Art Online do Brasil, tá? Esse cara aí curte demais, tá sempre comprando aqui com a gente Salve, mano, ele chegou a ganhar o segundo lugar e ganhou a Morgan, tá? Linda demais, inclusive a Morgan que ele ganhou aqui na loja Da linha do show de Kotaku E a gente tem, além dessa peça aqui, várias outras peças de Sword Art Online, tá? Então se você curte Sword Art Online ou até outros animes Clica no catálogo aqui, tá? O catálogo fica nos destaques do Instagram Clica aqui no nosso Instagram E vai lá em Sword Art Online nos destaques Tem um catálogo, aquelas bolinhas lá Tem um catálogo completo de Sword Art Online lá Pra você tá vendo e encomendar peças Essa aqui já é uma peça mais premium, tá? Se não me engano, ela tá livre alguma coisa Mas a gente tem também peças de entrada Tem recentemente que saiu a Asuna versão banho da Furio Linda demais Tá saindo aí por 280, beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui Não esquece de comentar o que achou Deixar aquele like E se inscrever no canal E o mais importante de tudo O mais importante Compra com a gente Então eu vou ficando por aqui, galera Valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí